Hoje nós estamos aqui com a síndica Priscila Viana, que vai nos explicar melhor como moradores podem ajudar na manutenção da estrutura e segurança de condomínios. E ao mesmo tempo, na boa convivência, né? Que dá pra, de verdade, a gente viver melhor no dia a dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Como é que a gente pode fazer com que os moradores tenham essa consciência? De que por mais que eles tenham um síndico lá, é de total responsabilidade deles também aquele espaço. Porque eles são moradores, eles estão lá. O que tem lá pertence a eles também. Exatamente. O ponto-chave é esse. Os moradores precisam entender que quando vão morar em coletividade, porque morar em condomínio é isso, é dividir parte do seu bem. Então, quando se mora em coletividade, se precisa conhecer o condomínio. E quando a gente fala em conhecer, não é só conhecer o espaço físico, mas a infraestrutura, como o condomínio se comporta, como ele se organiza, quais são as normas que são regidas pelo condomínio. Todo condomínio dispõe de normas. Essas normas não são só pra limitar o comportamento dos moradores, mas pra organizar. Porque quem vive em sociedade precisa de organização, senão não funciona, né? Então, as normas do condomínio são sempre específicas pra aquele condomínio. E essas normas, ela já vai trazer, inclusive, orientações em relação ao comportamento pra evitar danos à estrutura, à convivência. Então, quando a gente fala de estrutura, por exemplo, a gente pode citar a questão da montagem do prédio. A maioria dos condomínios hoje, os recentes em Teresina, eles são construídos por modo de alvenaria estrutural. Acho que vocês já devem ter escutado falar. A alvenaria estrutural, ela não dispõe de colunas. Então, isso reflete em como o condomínio pode alterar a sua unidade privativa. Então, vejamos que nós... Fazer as mudanças, abrir paredes, tem que ter toda uma conversação, uma informação, pra dali não transformar numa tragédia, né? Exatamente. É aí onde está. Muitas vezes o condomínio, ele vai morar num condomínio, mas não se preocupa em conhecer a forma como o condomínio reside. E eu queria até pontuar a questão da importância dos inquilinos. Sim. Porque quando a gente fala de condomínios, nós falamos de proprietários. Mas nós temos hoje uma grande quantidade de inquilinos morando em condomínios. E esses inquilinos, muitas vezes, por saber que é temporário a sua passagem ali pelo condomínio, não se preocupa em conhecer, em saber como o condomínio funciona. Isso também atrapalha a manutenção da estrutura. Então, a responsabilidade daquele proprietário investidor, que está colocando o seu imóvel pra locação, dispondo da posse pra outra pessoa, também repassar a importância das normas, da estrutura, pra que aquele inquilino já entre no condomínio sabendo onde ele está morando. Interessante que você falou sobre algo que eu acho que muita gente deixa passar em branco. A maioria dos donos, proprietários, a intenção deles, eu quero alugar. Eu quero alugar meu ponto, eu quero alugar a minha residência, meu apartamento. Pronto, alugou, a paz reinou. Não é assim. Olha, vejam o que a nossa querida Priscila está passando de informação pra você que está assistindo o nosso programa agora. Que ao alugar um espaço, ou você que vai morar lá, inquilino, que alugou aquele local, você tem que saber como era, o que foi mudado, o que não foi mudado, o que você pode mexer, o que você não pode mexer. E tudo isso cabe ao dono. Ao momento que for passar esse imóvel, né, ele já dá satisfações do que foi feito. Porque realmente existem pessoas, até donos, que fizeram algo e que às vezes a pessoa está lá dentro e nem imagina que aquilo foi feito. Exatamente. A gente tem observado, por exemplo, recentemente, aconteceu uma... Existem as limpezas de caixas d'água, né, limpezas de caixas d'água. Dependendo de como você leva este profissional pra fazer a limpeza, ele pode causar danos. E trazer problemas muito maiores. Então, assim, até o profissional que você leva pra manter a limpeza, pra dar uma mudada em alguma coisa, tudo isso tem que ser observado, tem que ser falado, tem que ser também analisado pelos moradores? Com certeza. A manutenção na limpeza das caixas d'água e cisternas dos condomínios, elas são manutenções periódicas. Elas devem acontecer pelo menos duas vezes ao ano. Então, é uma manutenção que é recorrente no condomínio. Uma questão de saúde pra todos os moradores. Então, tanto os condôminos devem acompanhar a realização das manutenções pra se certificar de que elas estão acontecendo. Nos tempos que a gente tá vivendo, né, de saúde pública, a manutenção dessa higiene das pessoas, ela é muito importante. Então, ter todos esses equipamentos limpos é importante. Também, né, porque às vezes você vai mexer em algo e tem que ser analisado, tem que ser observado, porque dali pode existir algum tipo de vazamento, que não é só de um morador, é de uma coletividade. Exato. E quando a gente fala de problemas que podem acontecer com a limpeza das caixas d'água, a gente também acaba refletindo em uma parcela dos moradores, que são os moradores que moram no último andar. Sim. Esses moradores que acabam residindo no último andar, eles sofrem esse reflexo, tanto numa lavagem mal programada, mal realizada, por profissionais que às vezes não conhecem primeiro o condomínio pra estar realizando, como também em chuvas, em épocas que a gente tá iniciando agora. Que é muito comum quando não há uma manutenção desses telhados pra se verificar como estão as telhas, ou até, às vezes, acontece muito um acesso desorganizado ao telhado por meio de outros prestadores de serviço, como instalação de antenas, acabam agredindo a estrutura desse telhado. E aí influencia no morador do terceiro andar, mas às vezes quem colocou essa antena foi o morador do primeiro andar e ele não acompanhou essa instalação. Então ele nem sabe que o prestador de serviço que ele trouxe agrediu aquela estrutura. E a gente só vai saber na temporada de chuvas. Então isso também é importante. Por isso que eu falo que o condomínio, ele precisa conhecer da infraestrutura do condomínio. Porque se ele sabe da importância dessa manutenção da infraestrutura, ele também vai se preocupar em alertar esse prestador. A gestão do condomínio precisa que acompanhar, até por meio de funcionários, esse acesso a essa área. Então, às vezes, acontece que o condomínio não conhecer essa necessidade e, às vezes, interpretar de forma errada. Uma limitação que seja, por exemplo, querer acessar o telhado a qualquer custo. Não pode, porque a gente tem esse reflexo que pode vir a acontecer e trazer grandes prejuízos para o morador desse apartamento que fica no último andar. Pronto. Você falando das estruturas, falando dos cuidados que as pessoas devem ter e que, no geral, não é só do síndico. O síndico é o morador, mas também dos moradores em geral, porque vivemos em coletividade e vem a parte da segurança também, né? Sim. Que as pessoas têm que ficar atentas a isso. E aí, você falando sobre o gestor, é importante até falar um pouquinho sobre isso, que o gestor, ele normalmente ou é um síndico morador, que tem outros afazeres, tem uma vida profissional, tem sua vida pessoal, ele não trabalha exclusivamente nessa gestão, muitas vezes é eleito de forma voluntária, sem remuneração nenhuma e, às vezes, pode até ser um síndico profissional que trabalha não só com aquele condomínio, então ele não vem atuar de forma exclusiva, então ele não vai estar de forma onipresente no condomínio. Então, no momento que o condomínio entende que ele também é responsável, ele pode ajudar na segurança. A gente pode falar que na segurança a gente tem três pilares. Um é o pilar da tecnologia, equipamentos tecnológicos que hoje a gente dispõe de forma muito mais acessível, tanto financeiramente como em localizar, em conseguir comprar esses aparelhos e ter profissionais habilitados para instalação, como desde filtro por meio de biometria, íris, ocular, que facilita muito o controle de entrada de pessoas. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque a maioria das invasões que acontecem em condomínio, acontecem pela porta da frente. Elas não acontecem ao pular de um muro, ao se quebrar um muro. A maioria das invasões são pela porta da frente. E a gente tem que refletir, como está o controle de acesso no meu condomínio? Será que eu contribuo para ele? No momento que eu falo, olha, seu porteiro, eu não quero ser incomodado. Quando chegar minha tia, minha prima, minha namorada, pode deixar entrar. Aí o porteiro se acostuma a o quê? O condomínio é dono do condomínio, então ele tem que obedecer a ordem. Então o porteiro se acostuma a não filtrar, a não comunicar o acesso. E aí a gente tem a invasão daquele invasor que vem de carona. Acessa, o porteiro pensa que ele está acompanhando aquele parente, aquele amigo, e acaba entrando no condomínio e fazendo o que deseja. Exatamente. Eu achei interessante, porque isso é algo que já tinha me chamado bastante atenção. E isso, na verdade, é como você disse, não é a culpa do porteiro que ali está, mas é a culpa de quem vive, de quem é morador. E às vezes as pessoas que vêm de fora, elas se sentem, de uma certa forma, ofendidas. Mas, ah, mas eu sou Ivan, eu sou mãe, eu sou pai. Mais um dos motivos para você ficar feliz com esse tipo de comportamento. Porque é a segurança da pessoa que ali está. Exato. Então fica um alerta para que as pessoas fiquem mais cientes desse tipo de comportamento que tem que acontecer. Existem outras dicas, outras informações que você pudesse passar? Sim, com certeza. Falando dos pilares da segurança, né? Um dos pilares é a tecnologia, outro pilar é a questão dos moradores em si, não só em relação a essa ajuda no controle de acesso, né? Mas também a participação dele. Quando o condomínio, ele participa das reuniões, ele conhece o condomínio, ele pode participar também ajudando o condomínio a procurar esse tipo de equipamento, a conhecer, a aprovar. Sabendo da importância desses equipamentos no condomínio, ele pode ajudar na Assembleia, aprovando essas tecnologias. Então, se ele conhece essa necessidade, se ele quer o bem-estar do seu condomínio, quer se sentir confortável na sua casa, ele vai também contribuir nessa aquisição. E ele também pode ajudar nesse controle interno, não só orientando a visita, se identifique ao porteiro, o porteiro comunicar, como também aquele que passou despercebido, olha, seu porteiro, hoje eu recebi minha tia aqui, mas eu não fui avisado. Na próxima, por favor, eu gostaria de ser avisado. Isso ajuda também no controle, que é como eu falei, o gestor, ele não é onipresente. Ele não consegue estar, as portarias muitas vezes funcionam 24 horas. Então, o gestor, por mais que ele quisesse, é impossível acompanhar um regime de troca que muitas vezes é de quatro funcionários de plantão. Então, é muito importante que o morador, ele também tenha essa consciência, que tem que partir dele. Isso vale para os veículos também. Hoje em dia, os moradores trocam de veículos, não se preocupam em comunicar. E dá satisfação, né? E não querem se identificar. Como eu falei, nas normas, geralmente fala, acenda a luz interna do veículo, se identifique. Hoje em dia, as portarias, elas têm comunicadores, têm telefone, têm mensagens de aplicativo que você pode enviar. Olha, o seu morador do bloco tal, apartamento tal, troquei de veículo, estou sem o meu adesivo ou minha TED, hoje em dia a gente dispõe de equipamentos via chip. O portão, ele abre sozinho, só de você se aproximar com o veículo chipado. Então, é muita tecnologia. Assim como ele fecha sozinho, você pode adquirir aceleradores de fechamento para que o fechamento do veículo ocorra de forma mais rápida, principalmente quando o condomínio é localizado num bairro ou numa rua que é pouco iluminada, então não é segura. E mais uma dica seria os moradores respeitarem o vizinho. Como? Até no acesso ao condomínio. Quando você vai sair do condomínio, se esviem o carro para adentrar nas dependências e o condomínio dispõe de apenas um único portão, dê preferência ao veículo que está entrando, porque aquele veículo que está entrando, ele vem da rua, ele já está exposto e você está dentro do condomínio protegido. Então, você está em segurança, né? Exato. Então, quando você dá a vez, além de cordial, você também ajuda na segurança. No outro dia, pode ser você. É o anfitrião, né? Exato. Eu quero agradecer pela sua presença. Acho que foram dicas importantíssimas que abrem um leque para outras que a gente nem precisa falar aqui, que as pessoas vão ter consciência. Muito obrigada pela sua presença, tá bom? Quem quiser entrar em contato com você... A gente está no Instagram, arrobaTranquilizaTHE. Tá bom. Muito obrigada, tá?